E olha aqui a renda de estudo 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 E olha aqui a renda E olha aqui a renda de estudo 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 A renda de estudo E olha aqui 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 a renda de estudo Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Acesse as ideias. Olha o forralzinho. Aqui é o forral, está nele. Mano, a gente tem barrado. Tá alofado. Eeeeeeeel Chava caralho